Boa tarde amigos que estão na sintonia da TVUB nesta tarde. Olha com a gente está o nosso secretário de assistência social aqui de Primavera do Leste que tem um convite para os moradores da Coab Tancredo Neves, também Jaime Campos. Atenção amigos e amigas, acontece uma audiência para vocês estarem participando. Que audiência é esse? Esse convite é especial a esses moradores de Celerão. Boa tarde. Com certeza, é uma audiência pública. Nós vamos estar recebendo amanhã os moradores da Coab Tancredo Neves e da Coab Jaime Campos. Nós vamos estar tratando a regularização desses imóveis que há muito tempo as pessoas estão aguardando, estão esperando. Alguns já receberam o documento, outros estão com pendências para serem resolvidas. E nós queremos amanhã discutir e esclarecer, tirar todas as dúvidas dessas duas comunidades. Coab Tancredo Neves e Coab Jaime Campos. Então todos os moradores estão convidados a vir participar a partir das 19h no Sagom da Prefeitura Municipal. Nós vamos ter representantes de Cuiabá, representantes da parte documental, da parte de regularização fundiária e a nossa equipe de habitação aqui do município de Primavera do Leste. Então venha, participe, tire suas dúvidas, opine. Venha saber por que seu documento não saiu ainda. Nós também vamos fazer a entrega de alguns documentos, vamos estar orientando as pessoas para daqui para frente nós poder regularizar a situação de todos os moradores dessas duas comunidades. Olha, agradeço aqui o senhor Eraldo Fortes, nosso secretário de Assistência Social do município de Primavera do Leste. Portanto, você que é morador dessas duas comunidades, compareça. E nós voltamos a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade, ao vivo, trazendo a notícia e a informação para você, amigo e amiga aí que está nos acompanhando diariamente. TVUPE, feita para você. Muito obrigado, senhor Eraldo. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.